Pra cair no bang bang Sangue, 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 sangue É o Die Glock, mano, já chamou pro desafio Cê tá ligado, e é claro que eu vou aceitar Cê pode pá, mano, bagulho é doido Nós gosta de rimar, aqui no museu Já aqui, eu botei o nome Não fui sorteado, não aconteceu Mas tudo bem, agora cê tá ligado Que é minha revancha, aqui com o Avante É o Die Glock, os moleque aqui Com for constante, com for constante Essa é a constância, porque a gente faz todo dia Melhor fazer todo dia, do que fazer um dia Várias horas, isso aí não adianta, cria Várias horas, então cê faz logo um dia No final das contas, cê só tá rimando Pura heresia, mano, você acha que cê é bom No final cê não tá improvisando Saí de São Cebos, peguei lama pra caralho E muita chuva, mas não tô reclamando Pô, é, cê sabe que a rima é boa Só tô na garoa, curti no atoa Com os meus parceiros, no final dessas contas Você nunca salva da... Mas, cê sabe que eu tô te quebrando Porque eu sou mais capaz Coisa que você nunca vai conseguir, mano, é você Nada de Alcatraz Cê tá ligado, meu mano Deixa eu falar aqui que eu já tô zen Eu nunca falei que eu sou bom Eu acho que você também não é bom também Cê tá ligado, deixa eu falar Aqui na rima, porque que cê tá discutindo, mano Eu também fiz mó corre pra chegar aqui Mas não tô reclamando Cê tá ligado, é desse jeito Sua rima é feia Você não é bom Então desliga a câmera pra ver cê levando uma peia, pô É, porque cê sabe que eu ensino não errar seu sino É porque você acha que cê é bom Mas o hip hop e a favela sempre foi meu hino É, cê tá ligado, mano Deixa eu falar aqui no proceder Cê falou tanto que eu acho que eu sou bom Que agora eu acho que quem acha que eu sou bom é você Cê pode crer Como é que é Bagulho cê tá repetindo Mano, faz um flow mais caralho, pô Um pouco mais criativo Cê quer ver o flow? Cê vai ver No final das contas eu tô aqui pra te bater Quero ver você conseguir minhoca Sai em cima dessa batida Você sabe que se correr você vai morrer Pô, é porque você não é MC que tá demonstrando um bom vocabulário É porque você é uma pela saca Não consegue correr no beat Porque você não passa de um sedentário É, cê tá ligado, irmão Deixa eu falar no feat É que você tem muita pressa Eu não preciso correr no beat Cê tá entendendo, mano? Eu faço o flow calmo Enquanto a minha palavra é arma E você é o meu alvo Cê se fudeu, cê fala que cê é meu alvo No final das contas é que você até sai meio calvo Só que eu chego no sapatinho Cê não sabe de nada, eu treino com o Dioguinho Barulho pra batalha Vai rapaziada, como não tem votação Valeu